2020 e 2021. Dois anos muito importantes para a exploração do planeta Marte. Três missões diferentes para o planeta vermelho foram lançadas de três países diferentes em 2020. Estados Unidos da América, China e Emirados Árabes Unidos. Houve uma janela de lançamento em julho de 2020, onde a Terra e Marte estavam em uma posição ideal para missões chegarem rapidamente, e todas alcançaram com sucesso seu destino. A Ulamal, ou a Missão Hope, é a primeira tentativa dos Emirados Árabes Unidos de chegar a Marte. Um orbitador projetado para estudar o clima e a atmosfera do planeta vermelho, e, de acordo com a equipe da Emirates Mars Mission, a sonda será o primeiro satélite meteorológico verdadeiro em torno de Marte. Então, o que exatamente esperamos descobrir com essa missão? Eu sou Denis Ariel e você está assistindo o Aston Brasil. E no vídeo de hoje vamos investigar os objetivos da Missão Hope e tentar explicar o que de fato aconteceu com Marte. A Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos foi criada em 2014 com o objetivo de despertar o interesse pela pesquisa e exploração científica espacial no país. Os Emirados Árabes Unidos e outros países árabes têm tentado diversificar suas economias, usando o dinheiro que ganharam com o petróleo para expandir e investir em tecnologia e economias baseadas no conhecimento. E isso é ótimo para a exploração espacial, pois a agência espacial já declarou que compartilhará os dados resultantes da missão internacionalmente. Aqui há algo impressionante. A missão Hope é a primeira aventura dos Emirados Árabes Unidos fora da órbita da Terra, e eles decidiram pular a Lua e ir direto para Marte, com um orçamento razoavelmente pequeno, apenas 200 milhões de dólares. A missão Hope foi construída com o apoio internacional da Universidade da Califórnia, da Universidade Estadual do Arizona e da Universidade do Colorado em Boulder, onde a espaçonave foi finalmente montada. Os Emirados Árabes Unidos também trabalharam com o Programa Espacial ISO da Índia no desenvolvimento da espaçonave, já que a ISO enviou com sucesso uma sonda a Marte também. Após cinco anos de planejamento e construção, a missão Hope foi lançada em um foguete japonês H-2A no Centro Espacial de Tanegashima, no Japão, em 19 de julho de 2020. Após um cruzeiro de sete meses pelo espaço, a Hope finalmente realizou uma manobra de entrada orbital bem-sucedida em 9 de fevereiro de 2021. Isso fez dos Emirados Árabes Unidos o quinto país a chegar a Marte e o segundo país a entrar com sucesso na órbita marciana em sua primeira tentativa, depois da ISO. A missão Hope tem o objetivo de coletar dados científicos na órbita de Marte, especificamente para observar o clima e a atmosfera do planeta. Durante o projeto da espaçonave, uma consulta foi feita com o grupo de análise do Programa de Exploração de Marte, liderado pela NASA, a fim de procurar lacunas em nosso conhecimento atual sobre o planeta. Como resultado dessa consulta, a Hope foi equipada com três instrumentos científicos que ajudariam a detectar o vapor e gelo d'água na própria atmosfera. Também há temperatura atmosférica, com a capacidade de identificar vestígios de partículas de oxigênio e hidrogênio que tenham escapado para o espaço. Além disso, a bordo da espaçonave há uma câmera digital de alta definição, que inclusive já foi usada para registrar algumas imagens fantásticas. Então, por que exatamente esses instrumentos? Bem, um de seus objetivos científicos é investigar a ausência de água na superfície de Marte. Marte não pode conter água líquida em sua superfície naturalmente devido à sua fina atmosfera. Aqui na Terra, quanto mais alto você vai, mais baixo é o ponto de ebulição da água. Isso ocorre porque em altitudes mais elevadas, a atmosfera é mais rarefeita, o que significa que há menos pressão de ar exercida sobre a água. No topo do Everest, o ponto de ebulição da água é de apenas 70 graus Celsius. Na superfície de Marte, a pressão atmosférica é equivalente a estar a 30 quilômetros de altitude na Terra, o que significa que a pressão é tão fraca que a água pode evaporar muito rapidamente. Mas o planeta vermelho nem sempre foi assim. Missões anteriores levantaram evidências de que Marte pode ter tido uma atmosfera mais densa e quente e até oceanos de água líquida no início de sua história, o que é praticamente o oposto hoje em dia, com uma atmosfera fria e seca. Isso nos leva a suspeitar que Marte já perdeu grande parte da sua atmosfera para o espaço. E juntamente com a espaçonave Maven da NASA, que já está em órbita ao redor do planeta, a missão Hope ajudará a entender por que isso está acontecendo. Mas como pode um planeta perder a sua atmosfera? O nosso Sol emite constantemente fótons de alta energia. E esses fótons, ao atingir a atmosfera marziana, colidem com os átomos presentes, eliminando seus elétrons, o que significa que os átomos se transformam em íons, ou partículas com carga negativa. À medida que o vento solar passa pelo planeta, a maioria desses íons é levada embora ao ser atraídos para o campo magnético contido no próprio vento solar, em um processo chamado de sputtering, ou pulverização catódica. E mesmo que eles não deixem a atmosfera por si próprios, podem jogar outras partículas para fora. A pulverização catódica acontece o tempo todo, mas a eficácia desse processo torna-se mais fraca com o tempo, à medida que o Sol fica mais velho e menos ativo. Bilhões de anos atrás, quando Marte podia ter uma atmosfera densa, a pulverização catódica estaria acontecendo em um ritmo muito mais rápido em comparação a hoje. Ao longo desses bilhões de anos, presume-se que Marte tenha perdido mais de 65% de toda a sua atmosfera. A Terra também perde centenas de toneladas de sua atmosfera todos os dias, devido à radiação e pulverização catódica, com a diferença de que aqui temos processos globais que reabastecem essa atmosfera. E nosso planeta também tem o seu próprio campo magnético, o que ajuda a prevenir muitas perdas atmosféricas, já que a maior parte do vento solar é empurrada ao redor do nosso planeta, e como resultado, a atmosfera não interage tanto com o vento solar. Em Marte, não há nada que impeça o vento solar de interagir diretamente com a sua atmosfera. Marte provavelmente tinha um campo magnético até cerca de 4 bilhões de anos atrás, mas por algum motivo, o dínamo em seu núcleo parou. Uma razão para isso é o fato de que Marte tem menos massa e densidade em comparação com a Terra. As teorias sugerem que o campo magnético da Terra é o resultado de um efeito dínamo causado pela rotação do núcleo do planeta. Isso ocorre quando um núcleo externo líquido está em movimento constante em torno de um núcleo interno sólido, um movimento causado pela rotação do planeta. A menor massa e densidade de Marte provavelmente resultou em seu resfriamento interno mais rapidamente do que o da Terra, solidificando completamente o núcleo do planeta, o que pode ser o motivo pelo qual ainda temos um campo magnético e Marte não. Curiosamente, investigar o dínamo de Marte é algo que a missão InSight da NASA está tentando fazer agora mesmo. E se você quiser saber mais sobre esse processo, clique aqui na direita da tela. E então, como a missão Hope pode ajudar a investigar o que está acontecendo com a perda atmosférica de Marte? E o que ela fará em comparação com a espaçonave Maven da NASA? Enquanto a Maven tem uma órbita extremamente elíptica, a Hope ficará mais longe, para que possa manter uma visão global diária de Marte, acompanhando as estações marcianas e eventos climáticos como as famosas tempestades de poeira. Manter uma órbita alta significa que os eventos climáticos podem ser rastreados facilmente e podem ser comparados a outras regiões do planeta simultaneamente. Ela também será capaz de detectar partículas conforme deixam a atmosfera de Marte e, esperançosamente, ajudará a missão Maven a mapear melhor os eventos de perda atmosférica. Essa combinação de conjuntos de dados nos ajudará a lidar melhor com a quantidade de atmosfera que Marte realmente perde com o fenômeno de pulverização catódica. Além dos objetivos mencionados, a missão Hope também deve procurar evidências sobre se Marte já teve uma atmosfera quente, se houve água líquida em sua superfície e se poderia ter sido um lugar habitável para a vida como a conhecemos. E o que aprendemos sobre Marte também nos ajudará a entender mais sobre como a Terra se formou, pois seremos capazes de comparar os processos que acontecem lá com o que podemos esperar que aconteça com o nosso planeta no futuro. Ao longo da missão de dois anos da Hope, ela deve fornecer uma riqueza de dados que nos colocarão melhor no universo e no sistema solar em que vivemos. Então é isso. O que aconteceu com o planeta Marte? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder atualizações de vídeos novos. E se você quiser saber mais sobre o planeta Marte, clique aqui na direita da tela para conferir uma playlist com diversos vídeos sobre esse planeta incrível. Quer estar por dentro das novidades em astronomia? Conheça o projeto Giro Astronômico, com lives todos os domingos com notícias, dicas de eventos e conteúdos e também convidados muito especiais. Quer ajudar o projeto Astrum Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo, os grupos de discussão no Telegram e Discord. Quero especialmente agradecer aos queridos amigos membros e apoiadores que todo mês vêm ajudando o projeto Astrum Brasil a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.